Essa é uma história que a gente já conhece de core salteado, né? O Sepultura, um dos nossos grandes orgulhos nacionais, acabou se rompendo ali em 1996. Os caras lançaram um álbum revolucionário que foi o Roots, que fez muito barulho no mundo inteiro, mas infelizmente logo depois desse grande sucesso, a banda acabou se dissolvendo. Resumindo, já existia muito atrito entre a banda naquela época, mas as coisas ficaram muito piores quando a banda decidiu que queria se separar de vez da sua empresária, Gloria, que também era esposa do Max Cavaleira. Mas essa é uma história que a gente já falou muitas vezes. E o que a gente nunca entrou mesmo a fundo foi o que aconteceu logo depois. O que foi que aconteceu com o Max Cavaleira logo depois que isso tudo aconteceu, cara. Como é que foi essa reclusão do Max depois de se separar de sua banda? E como foi que ele começou o Sofly? Essa é uma história bem interessante porque, querendo ou não, hoje em dia o Sofly é uma das maiores bandas da história do metal, querendo ou não, até pelo seu tempo aí de longevidade, né? E é muito interessante a gente entender como tava a cabeça do Max nessa época e como foi o caminho pra ele chegar até o Sofly. Então se liga que a gente vai falar sobre isso hoje. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você, por acaso, tá chegando aqui pela primeira vez, já vai se inscrevendo nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar, não esquece de deixar aquele comentário bem aqui. O nascimento do Sofly foi um período estranho pra Max Cavaleira. Tudo tinha ido muito bem com o Sepultura até o momento onde tudo ruiu e ele acabou ficando bastante deprimido. Ele se isolou em casa sem querer ver ninguém. O Sepultura era o seu bebê, ou melhor, era o seu filho adolescente. Em sua cabeça, a banda nunca deveria ter se separado, era crescer e crescer cada vez mais. Então, quando cada um foi pra um lado, a vida virou de cabeça pra baixo pra ele. Igor e Max nunca se despediram oficialmente. A última vez que ele se vira foi depois do show da Brixton Academy, em Londres. Sua mãe ficou muito mal, é claro, quando soube que os irmãos haviam se separado. Agora ela fazia as vezes de interlocutora, contava ao Igor como o Max estava e vice-versa. Max nunca gostou da antiga esposa de seu irmão. E depois da separação da banda, ele descobriu que ela se tornou empresária do Sepultura por um tempo. Segundo ele, naquele período ela queria isso e no fim acabou assumindo o trabalho de Glória Cavaleira. Pode-se dizer que o declínio do Sepultura esteve, de certa forma, ligado às esposas pela influência que exercia sobre eles. Ele achava aquilo estranho, já que na época eles estavam se saindo muito bem com ela. Nunca tiveram qualquer tipo de dificuldade pra ela trabalhar num escritório pequeno. Faziam os turnês que queriam e seus negócios eram bem administrados. Segundo o próprio Max. Produtos, contratos, gravações, tudo era feito com perfeição. Ela fazia aquilo exclusivamente pro Sepultura, sem se preocupar com qualquer outra banda. A questão é que o Sepultura na época alegava que tudo isso era sim feito, mas sempre priorizando e colocando o Max em primeiro lugar. O que em algum momento acabou incomodando os outros três caras. A viagem de ônibus de Brixton pra aeroporto foi a última vez que o Max viu seus ex-companheiros de Sepultura. Se passou um mês, depois se passou seis e quando ele percebeu, já tinha um ano que ele não falava com os caras do Sepultura. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava fazer contato com eles. Foi então que o Max decidiu que era hora de montar uma outra banda. O Soulfly começou como um projeto de The Ancestors. O conceito original nunca foi o de criar um grupo permanente, como tinha sido Sepultura. Na visão do Max, a ideia sempre foi a de continuar mudando os integrantes e acrescentando novos elementos, tornando as coisas mais interessantes. Ele seria a única coisa que continuaria ali enquanto tudo ao seu redor se transformaria. Era um conceito único, um modo diferente de formar um projeto, bastante diferente da maioria das bandas, que tem integrantes permanentes. As pessoas trazem consigo novas ideias e um novo entusiasmo. E isso faz a música continuar a se desenvolver, segundo o conceito que o Max queria aplicar em sua nova banda. O nome Soulfly veio de uma faixa que o Max fez junto com o Death Tones, pro álbum Around the Floor, de 1997, chamada Head Up. Na letra de Head Up, ele escreveu as palavras Soulfly. Um ano depois, ele voltou à faixa e soube imediatamente que o nome da nova banda seria Soulfly. Ele inventou aquilo, juntando as duas palavras e usando um conceito que se refere a uma antiga crença comum a muitas tribos, que acreditam que ao fazer música, estão invocando seus ancestrais. E por meio dela, conseguem falar com os mortos. Pra ele, isso era um conceito poderoso, devido às mortes de seu pai e Dana Wells, sem um enteado que faleceu em um acidente de carro. A ideia era que isso aproximaria de estabelecer um contato com pessoas que não estão mais aqui em carne e osso, mas sim em espírito. Soulfly era o nome perfeito. A verdade é que desde Roots, o Max se aproximou muito desse conceito tribal. O Max adorava a forma como eles lidavam com a natureza, com Deus e os assuntos espirituais. E assim, ali nasceu Soulfly em 1997, ainda que o Max não fizesse a menor ideia do que estava acontecendo de verdade. Foi o seu pontapé inicial em sua nova carreira e uma nova fase como Max Cavaleira. E naqueles meses ali, houve um momento onde Glória e Max estavam em Paris e foram fazer uma participação em um programa junto com o Deftones pra tocar justamente a faixa Head Up. E ali, bem depois da apresentação do Max, quando ela acabou, o Max aproveitou ali e disse pro entrevistador que ele estava com uma banda nova, sem avisar nada pra absolutamente ninguém. Nem a Roadrunner sabia o que estava acontecendo na época. As primeiras músicas que surgiram então foram I For An Eye e No. Pra tocar esse projeto, o Max obviamente precisava de alguns músicos pra formar o Soulfly. Foi então que pedia ao cara que cuidava da iluminação na época do Sepultura, o Marcelo Dias, pra assumir o baixo. Depois, ele ouviu falar de Roy Mallorca, um baterista fantástico de Nova York que tinha tocado numa banda de hardcore chamada Nausea. Ele estava em busca de um baterista vigoroso como o Igor, que pudesse tocar o material do Sepultura e encontrou isso em Roy. Max, Marcelo e Roy começaram a ensaiar e compor em Phoenix. Mas ele ainda precisava de um segundo guitarrista. Em 1997, ele foi convidado a ir ao Brasil e fazer uma jam session com o Nação Zumbi. E não demorou muito pra ele perceber que queria Lúcio como seu guitarrista. Ele telefonou pra ele e disse que estava gravando um álbum e o convidou pra fazer parte. Ele ficou super animado e disse que sim, imediatamente. A sua banda não vinha fazendo muita coisa, já que ainda estava se recuperando da morte de Circus Science. Então ele se juntou ao embrionário Soulfly. E se você for parar pra pensar, isso aí faz muito sentido. O estilo que o Nação Zumbi tinha com aquela coisa mais brasileira, com aquela pegada mais abrasileirada, tinha tudo a ver com o que o Max queria fazer naquela época, né? Que já vinha das raízes do Roots e que com certeza seria passada pra frente nos álbuns posteriores do Soulfly logo ali no início. O medo da origem ao mal! O homem coletivo sente a necessidade de lutar! O Soulfly começou a ensaiar e moldar o primeiro álbum em poucos meses de trabalho. Foi tempo suficiente pra que a parte principal do disco ficasse pronta. Max convidou outros dois caras da Nação Zumbi pra tocar a percussão, pois tinha uma boa conexão com a banda. O Soulfly a essa altura era metade brasileiro, com o Max, Marcelo e os outros caras. Então haviam diversos elementos do Brasil no Soulfly. Então eles levaram duas faixas demo ao escritório da Roadrunner em Nova York e disseram pra tocar tudo muito alto. Todos acharam as novas músicas incríveis. A real é que nunca teve uma dúvida de que a Roadrunner iria realmente oferecer um contrato pro Max. Tava bem na cara que eles não iam perder aquela oportunidade desde o início. Aliás, tem muita gente que diz que o Max já tava inclinado a fazer uma carreira solo, que devido às tensões que já estavam acontecendo dentro do Sepultura, que era bem provável que em algum momento ele ia mesmo caminhar pra fazer um trabalho sozinho. E inclusive dizem que a glória até influenciou ele a dar esse passo pra frente. E como não ficou muito claro naquela época como é que seria essa separação, como é que seria o Max estar de um lado e o Sepultura estar de outro, é claro que a gravadora não ia querer se arriscar. Naquele primeiro momento, a menina dos olhos com certeza era o próprio Max. Então, onde quer que fosse que o Max estivesse, provavelmente a Roadrunner iria atrás. Porque naquele momento ali, tudo dava a entender que o Max Cavaleira era o Sepultura e ponto final. Na minha concepção, o Sepultura que a gente gosta, que a gente conhece, Raiz, é aquele Sepultura que tem o Max Cavaleira compondo com a sua criatividade, a sua visceralidade em cima do metal, transpondo essas ideias junto com o Andreas Kisser, que transforma as ideias de Max Cavaleira numa coisa totalmente técnica e palatável pra ser audível. Pra mim, o Sepultura precisa realmente existir como um grupo. Separadamente, ele se torna um fragmento de uma coisa maior, que não deixa de ser bom, mas deixa de ser aquele projeto que tava unificado antes. A Roadrunner acreditava 100% em Max e lhe dera o mesmo orçamento para o disco do Sofly que seria oferecido ao álbum seguinte do Sepultura, caso tivessem permanecido juntos. O que, obviamente, deve ter tirado orçamento das mãos do Sepultura, que naquela época viveu momentos de incerteza com a gravadora. Max gravou o estresse do Sofly sem que a Roadrunner tivesse ouvido nada mais do que as quatro faixas demos que ele e Gloria mostraram em Nova York. Nem sequer deixaram uma cópia dessa gravação com ele, mas o que ouviram foi suficiente pra convencer os caras, mesmo naquela forma inacreditavelmente rudimentar. Depois de assinado o contrato e reservado o tempo de estúdio no Indigo Ranch, em Malibu, onde também haviam gravado Roots, o comboio caiu na estrada e percorreu a Califórnia. Max achava que o Sofly seria tão bom quanto o Sepultura, e na cabeça dele ele tinha que estar certo, porque sua carreira dependia disso. Pra ele, Eye for an Eye está no mesmo nível de qualquer música do Sepultura. Falando nessa faixa, Eye for an Eye continha versos pesados sobre os caras do Sepultura, falando sobre como supostamente eles tinham roubado tudo do Max e perguntando como podiam ter feito aquilo. Havia um trecho que dizia Roubaram o que criei, brincando com o meu destino. A integridade não é um jogo. Max convenceu com o Ross sobre a letra e ele disse que soava amargurado, como se ele ainda estivesse com raiva do Sepultura. Ele perguntou a Max se ele queria mesmo dizer aquelas coisas sobre Igor e basicamente o convenceu a reescrever a letra. A nova versão falava mais sobre acreditar em si mesmo e dizia Eu sou o que crio. Acredito no meu destino. Integridade é o meu nome. Esse disco tem inúmeros convidados. A ideia surgiu à medida que o tempo foi passando. Ross sugeriu a participação de Fred Dutch do Limbiscuit, por exemplo, em Soulfly. Eles ainda não tinham estourado, embora estivessem começando a ganhar popularidade. Havia uma parte lenta e pesada na canção Bleed, que falava sobre a morte de Dana. E Ross disse que conhecia o cara perfeito pra encaixar um rap ali. Max explicou a Fred como o Dana tinha morrido e ele levou tudo muito a sério. Depois, foi a vez de Chico Moreno e Death Tones participar de First Commandments. E houveram inúmeras participações, que também deve ter sido uma estratégia do Max pra fazer o trabalho vingar. Eis então que o trabalho foi fechado e o primeiro disco do Soulfly estava em teoria pronto. Foi aí que o Max fez uma coisa muito bizarra. Assim que eles acabaram, eles pegaram as fitas Master e o Max decidiu que tinha que fazer uma espécie de ritual com aquele material ali. Então ele pegou e embrulhou o material inteiro e decidiu enterrar essas fitas Master pra preocupação de todo mundo na época durante 24 horas. Segundo ele, ele precisava que a Terra abençoasse o trabalho de alguma forma. O próprio Max disse que nesse dia ele devia estar muito doido, mas ele acha que essa benção foi muito importante, porque afinal de contas foi uma passagem bem legal naquele dia e teoricamente abençoou o trabalho dali pra frente. No dia seguinte, eles enviaram o material pra Wendy Wallace, que estranhou bastante o que ele recebeu, né? O material ali todo envelopado, sujo de terra, né? Ninguém entendeu nada naquela época. O disco Soul Fly foi lançado em 21 de abril de 1998 e ganhou o disco de ouro nos Estados Unidos e na Austrália. Pro Max, a energia e o amor colocados no álbum foram a chave do seu sucesso, e também a honestidade. Ele estava falando do fundo do seu coração pra aqueles que o ouviam, pedindo que o aceitasse de volta, só que agora como Max Cavaleiro. Pra Roadrunner, ver a sua maior atração se separar era uma grande perda, mas ele sabia que aquilo era irreconciliável. Mas agora existiam duas bandas em vez de uma. O primeiro álbum do Soul Fly foi praticamente tão grande quanto o Roots. Os dois ganharam o disco de ouro nos Estados Unidos. E ouvindo hoje, o Soul Fly era tão experimental quanto o Roots foi. Então, na verdade, foi uma aposta pra ambos os lados. Em Eye for a Night, o Soul Fly desceu sua afinação pra escala em lá, mais grave até que uma guitarra de sete cordas normal. O Soul Fly atacava em todas as direções, o que refletiu o estado emocional durante a gravação do Max. Ele vivia num mundo de dor naquele momento. Seu enteado tinha morrido e ele perdeu a banda que formou quando era moleque. Isso machucava ele e precisava ser expelido em forma de música. Essa era a melhor maneira de expor seus sentimentos. A dor do primeiro álbum vinha da sucessão de mágoas que ele estava atravessando. Aquilo ajudou ele a descobrir como prosseguir com a vida. É preciso se perder pra poder se encontrar. E foi isso que ele fez com o Soul Fly. Por isso, é um marco na sua carreira. A última coisa que a gente escuta nesse disco é um canto de Candle Black que foi sugerido pela mãe do Max. Foi a forma que o Max encontrou de agradecer a orientação espiritual que ele teve durante as gravações desse disco. E também é por isso que na contracapa você encontra uma frase dizendo que é dedicado a Deus. Na época, muita gente acusou o Max de ser um tipo de fanático religioso. As pessoas na época não entendiam muito bem, mas o Max estava atravessando uma fase muito difícil e de certa forma ele já tinha uma conexão espiritual e religiosa nesse sentido bem grande e foi com certeza uma das coisas que ele usou pra se apoiar naquela época. Na real, ele não estava tentando impor a fé dele religiosa pra ninguém. O interesse pela nova banda foi gigantesco, muito maior do que o Max ousava sonhar. Marcaram os shows pelo resto de 1998, entrando em 1999. Ninguém sabia que o Soul Fly seria uma banda bem sucedida. Quando o músico deixa uma banda pra formar outra, em 90% dos casos, a banda fracassa. É uma estatística assustadora, mas é verdade. As probabilidades estavam contra ele, mas ele tinha que tentar. E a grande verdade é que os primeiros anos de Soul Fly e os primeiros discos são, na verdade, uma grande continuidade do que poderia ter sido o Sepultura caso não tivesse acontecido essa separação. Mas a bem, na verdade, é que a gente vê ali um trabalho muito dedicado do Max onde ele teve a liberdade criativa 100% e conseguiu criar uma coisa totalmente original. Uma coisa a gente tem que tirar o chapéu pro cara. O cara tem atitude e teve coragem de seguir em frente apostando nas suas raízes, né? Pra não dizer aqui do Roots. E o Soul Fly tem diversas passagens muito interessantes. É uma banda onde o Max consegue experimentar demais. Ele faz diversas experimentações do seu som, porque ele pode fazer isso. E a ideia aí, que muita gente estranha dele ficar trocando a formação da banda, faz muito sentido na concepção do que ele quer, né? Que é você experimentar o som da banda e mudar ele conforme você tem necessidade. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa história que eu contei do Soul Fly e da saída do Max logo após o fim do Sepultura. Tamo juntão. Muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho